Rodrigo, você pode contar pra gente como é que foi a saída do Godin e a chegada no nome do Jameson? Olha Henrique, a gente, assim, eu sei que muitas das vezes, não só vocês, mas muitos dos teus colegas às vezes perguntam e eu já vi muita coisa no futebol, né? Então eu sou muito reativo nisso, sou muito cauteloso em confirmar uma negociação, uma contratação. Então eu prefiro que ela seja confirmada quando todas as etapas estão concluídas, né? Exame médico, assinatura de contrato, enfim. Mas a gente sabe que hoje nesse mundo globalizado, o cara pega o avião lá, aí entra no avião, passagem pra BH já tá contratado. Tem jogador no avião que se chegar a 1.500 likes eu vou perguntar pro Rodrigo também. Então eu usei o exemplo errado. Bom, mas assim, então a nossa ideia é sempre trabalhar dentro do máximo de sigilo pra muitas das vezes até não entrar concorrência, uma determinada operação não se transformar mais cara. E nesse caso específico do Godin, ele nos procurou, porque todos lembram, né? Ele veio numa saída, numa venda do Júnior, uma situação que nós não contávamos com o retorno dele, então o Godin veio em tese pra ter uma maior minutagem, poder jogar, e um jogador na idade dele necessita disso. Até o rendimento dele não fica sendo o ideal se ele não tem uma sequência. E ele tem um mundial, ele nos procurou, paralelamente a isso, acho que desde o ano passado, eu já vinha conversando com o Jemerson, com o agente dele, e aí coincidiu das coisas e a gente fez no mesmo timing, no mesmo momento, e acho que sai um grande jogador que conquistou dois títulos conosco, como é o Diego, mas chega também outro que já tem uma história importante aqui, mais jovem, que vai ficar por mais tempo conosco. Acho que são movimentos que a gente tem que fazer, não tem jeito, o elenco ele nunca pode estar totalmente fechado, porque nós não temos esse controle. Tchau, tchau.